O Tiago, qual foi o teu racional para meteres neve atrás de ti? Tipo, no meio de tantos fundos que podes meter ligados ao Benfica, porquê neve? É, estou com frio. Eu também te neve. Isso não teve grande lógica. O que eu acho que falta ao veríssimo é mentalidade. Eu vou lá agora e eu vou ser o treinador do Benfica. Eles querem-me agora até encontrarem um e lixos. Foi o que o Bruno foi. O Bruno nunca foi hipótese, não é? Mas não houve outra maneira. Não houve outra... Estás a puxar? Ai, já que está a calar. Pronto, é perto. Está a descanso. O Bruno chegou lá e disse Vou-te comer e comeu. E pronto, e assim foi. E eu sinto que falta isso ao veríssimo. O Benfica está todo lixado. E toda a gente sabe isto, não é? O Benfica está todo lixado. E muda-se o presidente para o número 2. É como estás com as pernas partidas e dá-te um banner 1. Pá, vai-te doer um bocadinho menos. É o chazinho da enfermaria da escola. Pois é, é aquele sofreio milagroso que o Benfica fez, foi. Toda vez fiz outra coisa, foi. Passou um bocadinho. Ah, temos como 9. Pois no dia seguinte estás todo lixado na mesma. É preciso confiança, é preciso chegar lá. Pá, eu jogava em quê na B? Na 4-3-3. Vai 4-3-3 com o Paulo Bernardo. O pior não é. Pá, e o que eu temo é, realmente houve aqui coisa. Meteu o Morato. Eu não sei se ele não meteu o Morato porque não havia Vertogen. Eu não sei se ele tem postura para dizer assim. Ó, Vertogen. Vem cá. Olha, estava aqui a ver, pá, já tens alguma idade. Então, estava a pensar, estás aqui no banco, a apreciar o jogo e agora vais jogar o Morato. Ele não tem isto, pá. E o Bruno teve essa confiança e foi buscar o Taratá B. Por acaso, é dos melhores jogadores que nós temos agora na A. Tu tentaste dizer isso sem te rir, não foi? É pá, sério. Hoje não estás no vinho de pacote, estou a ver. Tu não vês que hoje a caneca dele está cheia? E não é por acaso que a garrafinha ao lado é de G? Pronto. E até é isso. Eu gostava de ver e no próximo jogo, quando já houver Pizzi, André Almeida e Vertogen, é que vamos ver. Gostava, sinceramente, que ele tivesse essa coragem. Opa, porque ele não vai lá ficar e não vai, ao menos que tem tudo. Doveríssimo. Ih, quem diz doveríssimo diz de qualquer jogador ou qualquer treinador, dirigente de futebol, o que seja. A sorte é que o adepto de futebol é o organismo, deve ser o organismo com a menor capacidade de retenção que existe. Porque eu consegui assistir, pá, num espaço que não deve ter sido nem sequer de 5 minutos, a pessoal à minha volta dizer, porra, este árbitro, um gajo atira-se para o chão, é logo falta, apita tudo. A seguir, não apita. Bolas, este árbitro não apita nada, caraças. É sempre a mesma coisa. Se é o clássico fã de futebol, não faz sentido nenhum quando é para os outros, mas quando é para nós... É isso, é isso, e ter-me visto obrigado a explicar a toda a gente à minha volta que quando um jogador faz falta e leva cartão amarelo, o adversário, se for assistido, não tem de sair de campo. Deste essa palestra. Eu tive que dar essa palestra em pleno jogo. Malta, malta, malta. Sim, sim, só um bocadinho, só para dizer aqui uma coisa. Benamiel, não é preciso sair. Não, mas jure-te. Jure-te, jure-te, tive mesmo, virei-me mesmo para trás. Não é nada, pá. Não é nada, pá. Na arbitragem ontem, a malta continua com uma mentalidade de Porquê que isto aconteceu neste jogo e depois neste já não acontece? Porquê que é vermelho aqui e é amarelo ali e não sei o quê? Meus amigos, estamos em Portugal. Isto não há critério de arbitragem. Cada jogo é um jogo. Isso é muito às duas. Cada jogo é um jogo. E eu que entro. Uma coisa que agora mandei na arbitragem... Não vale a pena. Não vale a pena. O mesmo árbitro apita dois jogos em fim de semana seguidos. Completamente diferente. Sim, sim. A comitê de arbitragem não tem critério. Não interessa. Os gajos vão para lá e apitam como lhes dá na gana. Ponto final. E que é preciso ser muito incompetente para na mesma altura, em dois anos consecutivos, não conseguirmos resolver isso. É pá. Não percebo. Porquê que não fazemos como o Sporting, que é ensinar o Covid. Ok, Covid. Estás na tua cena. Quando o próximo voltar, vem outro. Fazem uma filinha. Fazem uma filinha. Ok. Tiram a senha. Tu, Paulinho, negar. Agora é a tua vez. Vai lá. Ok. Aguenta aí o próximo. Isto é que é ensinar. É pedagogia. Se calhar o Covid até gosta destas cenas. E agora vamos falar aqui do tema mais escaldante da noite. que foi da expulsão do senhor, que eu não faço ideia do nome, que introduziu o piton no ombro do grimado. Coce na boca. E agora é assim. E agora é assim. Vai assim, vai assim, vai assim, vai assim. Não há vermelho nenhum. Por que é cantar? É a decisão do árbitro. É ressaltar o ridículo. Com este critério, muito mais vermelho era o lance do Otamendi. Tiago, és teu. Tu vais parar. Repara, eu queria só fazer um reparo. Eu queria só fazer um reparo antes de dizer... Não, desculpa. Se o homem acerta na bola, a bola vai parar à lua. Se acerta no João Mário, o João Mário fica sem perna. Por acaso acertou no Grimaldo. Não, mas eu percebo o argumento do Tiago. É que isto visto em câmera normal, o pé dele passou a metro e meio do ombro do Grimaldo. Claramente. É totalmente diferente. Não, mas é totalmente diferente. Veres isto e fazeres... Paras ali o frame em que parece que realmente o homem matou o Grimaldo. Matou a mãe e ainda foi... Não, mas isso também é pouco. Se fazes aqui um pause. Se fazes aqui um pause quando ele acerta, parece que o homem... Aqui. Mas é uma entrada de respawn. É que eu estava preparado. Ainda por cima. Ele não vê o Grimaldo. Ele está a disputar a bola com o João Mário. Ele não vê o Grimaldo. Ele está a disputar. O meu fato mata o Grimaldo sem o ver. Imagina o que ele queria fazer ao João Mário. Ele está a disputar a bola. Ele está a disputar a bola. Olha, ele está a disputar a bola. Onde é que está a bola neste frame, Tiago? Explica-me lá. Já atirou? Eu acho que ele até acertou na bola. Ele está na bola. Eu acho que ele quase acertou na bola que está na cabeça. Por exemplo, o Diogo Gonçalves a extremo. Sim. Algo que nunca se... Sim, 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 sim. E já tiveste 20 pessoas no chat a dizer que sim. Alguém, alguém. Este é o tipo de luzes que se devem ver no Benfica, ok? Sim, sim. O quê? O quê? Estás-me a dizer que é suposto um jogador que é extremo-direito jogar na posição de extremo-direito? Eu sei. Não pode. Não pode. Este gajo é um visionário. Este gajo... Nem sei de qual lado é que ele está. Este gajo é um visionário. Não. Isto é tudo o que o Rui Costa vai dizer. Portanto, a auditoria vai apresentar a auditoria. Vai fazer com que o Benfica seja assistente nestes processos todos. Vai fazer uma limpeza de um plantel. Vai mandar o Luvinho Soares de Oliveira embora. Sim. Exatamente. Contratação de um defesa-direita sério. E implementação do projeto esportivo sem pantanias. Eu vou continuar. No dia seguinte, o Pinto da Costa vai se entregar à polícia. O Fábio Veríssimo vai dizer que, na realidade, era uma moeda de um cêntimo e não de cinco. O Sporting vai desistir dos 23 campeonatos. Exatamente. O Sporting vai dizer que a final são só 19. Queres que continue? Se o Pinto da Porunça vai receber um dragão de ouro. É vai.